Pai do Senhor Jesus, meu irmão, Pai do Senhor Jesus, minha irmã, louvado seja Deus feliz pela tua presença, desejo pra você e pro teu lar um feliz Natal e um próspero ano novo. Que o Senhor Jesus esteja aí na tua casa, na tua vida, e o verdadeiro significativo do Natal, e o maior presente que é o nosso Senhor Jesus. Ele nasceu pra nos dar expectativa de vida. Ele nasceu pra que eu e você pudéssemos acreditar, aleluia. A nossa esperança estava morta. A nossa expectativa não era nenhuma. Mas quando Jesus nasceu, aleluia, Ele nos colocou amor, a paz, a esperança. E eu quero dizer pra você que se encontra triste, abatido, aproveite e deixe Jesus nascer no teu coração. Deixe Jesus nascer na tua vida. Ele nasceu pra que você pudéssemos ter vida e vida com abundância. A Bíblia vai nos dizer, no Evangelho de São Mateus, capítulo número 1, reciclo de número 21, eu vou ler aqui pros irmãos. E dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. pecados, graças a Deus. Meus irmãos, o homem e a mulher pensam que o Natal é isso que nós estamos vivendo aí. Quem sabe você passou o ano todinho sem ver a sua família. Aí agora no Natal você está indo lá ver. Mas o amor que nós temos que demonstrar nesta data, não é só uma vez, é sempre. Porque Jesus, ele nos ama sempre. E o que ele quer é que haja paz, haja amor, haja alegria, principalmente, haja salvação. Aleluia! E eu desejo um próximo ano novo pra você e pra tua família. E que o Senhor Jesus possa estar nascendo em várias vidas, em várias famílias, em vários corações e transformando. E que muitas almas venham a ser salvas, venham a ser libertas. E que muitas vidas venham a ser transformadas. Aleluia! Abre a porta para que Jesus entre e faça morada. Que Deus te abençoe. E que você possa estar aí vivendo o verdadeiro Natal. Que é o nascimento de Jesus Cristo na minha vida, na tua vida. Nasceu pra nos dar esperança. Nasceu pra perdoar os nossos pecados. Nós estávamos condenados. Mas ele nasceu. Cresceu. Morreu. Ressuscitou. Aleluia! E vive e está com o Pai. E voltará pra nos levar para o céu. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Um abraço, irmão e Cristo. Deixo aqui os meus parabéns e um feliz Natal com amor, com esperança, com paz. Em nome da minha família. No nome de Jesus. A todos os irmãos aqui da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, Ministério Vale das Virtudes, aos irmãos aqui do Jardim Japão, aos irmãos da Ikijing, a todos os irmãos e a todos vocês que estão aí assistindo agora. Um abraço. Deus te abençoe. Fica com Deus. No nome de Jesus. Amém!